Oi pessoal do canal da Amada, tudo bem com vocês? Então eu queria convidar vocês para ir no meu canal Lá eu falo sobre beleza, passeios, viagens, dona de casa Espero vocês no meu canal O nome do canal é... Família Chicrete Colorido Tchau Tchau Oi gente, bom dia Quarta-feira, 7h38 da manhã Acordei 6h Para acordar Davi Aí eu fiquei ali na cama Um pãozinho esquentado, esse pão Ele fica bem chicletinho quando esquenta E aí eu estava ali pela cama pensando se eu dormia mais um pouco Se eu levantava Aí eu fiz minhas orações, peguei meu celular e fui ver Estava aqui fazendo as coisas O tempo foi passando Eu estou aqui ainda com sono Não sei se eu edito vídeo Não sei se eu volto para a cama O tempo está fresquinho Estou com um pouquinho de dor de cabeça Eu acho que é sono Ainda não me adaptei não Com acordar tão cedo Enfim 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 Eu queria só falar uma coisa Em relação à fé, tá? As pessoas às vezes me questionam Por que eu bato sempre na mesma tecla Por que eu fico falando Igreja católica, igreja católica, igreja católica Porque como uma influencer, né? Uma influenciadora digital Eu não posso Ou não poderia Ficar só de um lado Eu tenho que ser aquelas de De Tudo pode Tipo, não tem nada a ver religião Eu já falei isso aqui Eu já fiz um vídeo há um tempo atrás Na época que eu estava No mundo, né? Que não me importa a religião Que importa o coração Que Deus conhece o coração da gente Que eu sei, que eu sei, que eu sei Que eu já falei isso aqui Já influenciei vocês erradamente Perdoem-me Perdão também, Senhor Gente, por que não é assim? Porque antes de ser youtuber Antes de ser qualquer coisa na minha vida Eu sou cristã Eu sempre pensei dessa forma Não Então Eu Creio E professo A fé da verdade E sim, a verdade é indiscutível Eu não estou discutindo religião com ninguém Eu nunca fui Ni página Ni perfil De gente evangélica Espírito Falar mal dele Não Eu respeito O espaço dos outros Por isso que eu exijo Que esse respeito É o meu Então eu só professo a minha fé No meu espaço Né? Porque Cada um faz o que quer da vida Como tem muita gente que me ouve Tem muita gente que me escuta Para essas pessoas sim Que eu falo Por que a gente tem que se calar, gente? Porque o mundo está realmente nessa vibe Do tudo normal Do tudo pode Não importa a religião Não importa você ser feliz Deus conhece seu coração Deus é amor Deus é misericórdia Isso é uma grande armadilha do inimigo Porque nessa aí Enquanto os cristãos Realmente Que sabem Conhecem a verdade Se calam Para serem politicamente corretos E não ficar feio Né? Para ser agradável Né? Porque é chato, né? Você fica como chato Como desagradável Que fica falando ali E quanto você quer ser O politicamente correto Tem um monte de gente Batendo nas portas das casas Aí, ó Lá fora De seitas falsas E falsas doutrinas Levando o povo desavisado Porque o povo está carente, gente O povo está carente Então Qualquer um que passe E fale Olha Deus naquela igreja lá Cura a sua doença Deus Vai resolver a sua vida financeira Deus Não sei o que Não sei o que Não sei o que Gente, eu não tenho nada contra evangélico Eu tenho minha família Parte da minha família evangélica Temos nossas diferenças Mas eu os amo Assim como eu amo Todos vocês que me seguem Sou grata Porque me seguem Mas eu não posso me calar Diante da verdade Deus O meu Deus é ele Quem vai me dar salvação É ele Entendeu? Não é meu marido Não é minha sogra Não são vocês Então Verdade seja dita E quando eu recebo Um comentário De uma pessoa Que se sentiu tocado E que voltou pra igreja E que viu a verdade Que viu que foi enganada Que viu que sentiu uma coisa E que voltou Gente, eu já recebi Tantos comentários De pessoas assim E foi super válido Sabe? Eu não sou santa Tô querendo ser Tô lutando pra ser Juro Queria muito Quero muito ser Mas a verdade Chamada Lutero Que fez uma bagunça Uma tal de reforma Na casa de Deus Por quê? Porque o homem foca No erro do outro O problema do homem É que em vez de focar em Deus Ele foca no erro Do outro homem Aí, ai, se revolta Se descabela Fala, não gosto mais daqui Eu vou embora Vou fazer minha própria igreja Por que que hoje em dia Existem tantas e tantas E tantas e tantas igrejas Com nomes diferentes Com jeitos diferentes Com doutrinas realmente Completamente diferentes Uma da outra Dentro da própria Lista evangélica São tantas denominações diferentes Com tantas formas diferentes Aí você vira pra mim E fala É um só Deus Não tem problema Sim, é um só Deus Mas tem problema sim Porque esse Deus Ele é sério Ele não é palhaço, não Deus é sério E o povo fica Fazendo da palavra dele Meios de ganhar lucro Meios de fazer fama Nas custas Da falta de informação Dos outros Porque os que sabem Não falam Se calam E deixam o povo Ser fisgado pelo inimigo Lá fora Então é por isso que eu falo É por isso que eu falo Eu vou falar uma coisa pra mim Pra mim Como ser humano Seria muito mais fácil Ser evangélica E eu já falei aqui Que eu até tentei Ir com meu marido Mas não Não dá Porque quando você pisa Quando você sabe da verdade Quando você É bem Sabe Quando você conhece E quando você vai Em outro lugar Você não é enganado Você não é iludido Então as pessoas Ao invés de procurarem A verdade Elas procuram Se enganar com aquilo Gente Deus não é isso Deus não é isso A gente tem que Buscar a Deus Porque ele é Deus Com cura ou sem cura Com dinheiro ou sem dinheiro Saudável ou não Com carro ou não Rico ou pobre Ele é Deus Você não existia Você não existia Você não era ninguém Ele te fez Ele te deu A oportunidade de estar Um dia com ele Eternamente nos céus Ele é Deus Você sabe Então a gente tem que entender Que ele já deixou Ele veio aqui Justamente para deixar As coisas prontas Para a gente só seguir Mas aí o povo E aí os que sabem Se calam E o inimigo Prepara as pessoas Para fisgar As outras Essa é a verdade Então eu vou Continuar falando A verdade Que eu creio E professo Na minha vida Por omissão Eu não vou para o inferno Não quero ir de jeito nenhum Mas por omissão Eu não vou Porque o Deus Que eu sirvo Ele é um E a sua igreja Também é uma Santa Católica E apostólica Tá Essa é a minha fé Então quando eu falo Eu falo muito no Instagram De fé Da igreja E as pessoas Ficam Ah isso é ódio Não é ódio gente Tem amor maior Do que você desejar O céu Para outra pessoa Tem Não tem Tá gravando isso Ai que bom Agora Seria eu Uma Péssima Amiga 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 de que Meu braço Tá tremendo Se eu ficasse Que é gente Não tem nada a ver não Vai para a igreja Que vocês quiserem Como a maioria Das pessoas falam Seja o que você quiser Seja feliz Não importa a religião Todas levam para o mesmo lugar Não levam Não levam Não levam Tira isso da cabeça Você pode concordar Ou não Comigo Mas Verdade é verdade Não tem que ser discutida Porque a verdade Sempre prevalece Verdade é verdade Né gente Verdade é verdade E ela tem que ser dita Então pessoas Católicos Por favor Hello Dois Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Ela vai ilustrando a casa. Vai que vai. É assim, gente. A forma que ela encontrou. Ninguém ensinou. Foi ela que inventou isso aí, ó. Ai, que delícia. Ela vai pra onde ela quer desse jeito, ó. Não, isso é perigoso. Vai perigoso. E eu, anda. Vai. Tô aqui, gente. Que nem eu. Já tem um tempão que ele acordou. E ele fica enrolando. Até agora nem escovou o dente. Calça, sandália. Vamos ver, gente. Caiu uma chuva. Ui, ui, ui. Deixa eu tirar isso daqui, senão ela vai pegar. Isso é perigoso. Caiu uma chuva. Davi hoje nem arrumou a cama, gente. Ele tá muito empolgado nesse princípio de aula. Tô percebendo isso no meu filho. Ele tá muito, muito eufórico, sabe? Ah, ele... Não. Do jeito que ele não é de fazer isso, não. Caiu uma chuva essa madrugada. E esse cobertor tinha ficado aqui fora. E tá ensopado. Agora eu tenho que ver se sujou. Se caiu coisa suja lá do telhado. Porque se sujou, eu vou ter que lavar de novo. Ó, o tempinho hoje tá nubladinho. Tô feliz porque eu consegui editar um vídeo inteiro. Ó, limpei a casa todinha. Dei tapinha no banheiro. Lavei aqui fora. Porque Davi foi pra escola. A Hilbert trabalhou à noite. Então ele foi dormir. Então era eu mesma, né? E aí... Lavei lá fora. Limpei a casa. Organizei o que tinha que organizar. E tá... E aí... Tava cedo ainda. E eu naquela, né? Quando eu acordei, não sabia se eu dormia mais. Se eu levantava. Foi muito bom ter levantado. Porque aquela moleza passou. Pode ser que ela volte. Depois do almoço é... Batata, né? Mas aí a gente dá uma deitada, uma fechadinha no olho. Independente de dormir ou não. E aí, gente. Minha casa tá toda limpinha. Eu... Com vídeo editado. Hoje vai ter... Uai! Eu quero mostrar isso aqui pra vocês. Com vídeo editado e tudo. Tá ali renderizando. E a casa tá limpa. Agora eu vou ficar por conta dos meninos. E outro almoço tá pronto. Só vou fazer um macarrão. Tem arroz pronto, tem carne pronto, tem feijão pronto. Vou fazer só um macarrão. Gente, olha a invenção do Davi. Sabe o que que é isso aqui? Detector de metais que ele inventou. Ele pegou um cabo de... Do meu aspirador velho. Que eu tinha daquele da Electrolux azul. Que não vale nada. Aí emendou com outro cabo ali. Não sei de que. Aí fez uma base de papelão. Embaixo é cheio de imã. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Ele arrancou os maiores. Tinha um maiorzão aqui. Tinha um grandão aqui. Aí ele vai pra aquele matinho que tem ali na frente de casa. Passando. Pra ver se acha moeda. Alguma pregoa. Algum parafuso. Alguma coisa de metal. Isso porque é incrível como realmente. Os youtubers influenciam as pessoas. Né? É incrível isso. Quando as pessoas me falam. Ah que você me inspira. Não sei o que. Aí eu tipo. Ah tá. Mas quando a gente vê isso acontecendo com os nossos filhos. A gente vê que isso realmente é verdade. Ele tem assistido muito vídeo de experimento. Assim. Ele tá seguindo um tal de Vlad aí. Que ele experimenta de tudo. Eu já falei. Que explode coisa. Coloca coisa no micro-ondas. Pra ver o que acontece. Mistura isso com aquilo. Eu sempre aviso. Que não pode fazer isso em casa. Mas tem coisa que é válida. Né? Aí esse Vlad. Ele tem detector de metais. Que ele procura coisa na areia da praia. No mato mesmo. Aí encontra muita besteira. Nunca encontrou tesouro. Sabe? É só besteira mesmo. Parafuso. Essas coisas. E aí olha o que é que ele fez, gente. Olha que bom incentivo que esse Vlad fez na vida do meu filho. Ele já é super voltado pra essas coisas de criar e inventar e tal. Porque é bom, gente. Que estimula a inteligência da pessoa. Gasta o tempo com uma coisa válida. Né? E reaproveita as embalagens de leite, ó. Gente, mas eu acho muito bonitinho. Aí tem vezes que ele joga moeda no chão e sai catando. Ele arrancou algumas aqui. Olha a outra coisa que ele fez. Ele fez tipo um... É com imã. Ele é louco por imã. Ele colocou esse imã. Acho que era aquele que tava grudado lá. Colocou esse imã aqui. Porque quando ele chega com a chave, ele só joga assim, ó. Aí a chave dele fica aqui. Chaveiro. E ela tá aqui. Luz pra casa. Tá aqui, luz pra casa. Tá aqui, luz pra casa. Gente, eu vou viver. Vou dar uma adiantada ali no Niel. Vou preparar um leitinho ali pra ele comer. Ah, tá aqui. Você já escovou o dente, Né? Meu Deus, vai logo. Ui, eu quebrando o negócio, menino. Eita, gente. Quebrei. Meu Deus do céu. Olha lá que soltou. Eita, Nhi. Quebrei o negócio do gavete. Ali é cola quente. Depois a gente dá um jeito. Minha mãe quebra minhas coisas. Gente, vou rodar aqui. Porque senão a coisa não anda, não. Mamãe! Quando as crianças começam a encontrar as gavetas. Saber que abrem, fecham. Que tem coisa dentro delas, né? É bem assim. Né? É legal mexer. É bem assim. Ó. Aquele lá, ela vai fechar. Quer ver? Ó. É claro que ela fecha. Porque ela não consegue ainda dar a volta com o andador. Porque o andador bate e fecha. Mas porque a vontade dela é ir lá mexer. Ai, ai, gente. Tô aqui no meu almoço já, ó. E vigiando essa garota aqui, ó. Niel tá brincando um pouquinho. Tomou café. Agora, comeu um leite. Tomou um leitinho só. Né, mãe? Ó a cabeça lá atrás. Deixa a mamãe fechar aqui. Deixa a mamãe fechar. Aproveitar que ela não sabe. Tchau. Ah, ah! 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 Ah